Música Estamos no ar e o cofre foi aberto! Pediu pra parar, parou! Quem tava acompanhando a gente, quem tava acompanhando a gente pelo Facebook, pode verificar que quem ganhou o cofre foi o... Guilherme. Porque o programa é feito também pelo Facebook, viu? Guilherme, essa é a combinação. Guilherme, digita de novo a combinação. Quatro números ímpares. Um, nove, três, dois, último número é o número dois. E ele levou pra casa cem reais. Cadê a comemoração? Aê, levou pra casa cem reais. Mais um cofre da escola, toma. Vai-te embora pra tua casa, vai. Não, gente, devolve o cofre. Pronto, devolve o cofre. O cofre não, tá bom? Tu mora aqui na Alvorada mesmo? Moro, moro, aqui. Porque se tu não morasse, eu ia tomar de volta, porque o presidente é só pra quem mora na Alvorada. Ah, tá, tá bom. Trabalha aqui no Samba? Não, não, não. Mas o que, Davi? Não sou empregado, mas tô atrás de emprego. Tá atrás de emprego, faz a tua propaganda, o que que tu sabe fazer? Eu tenho curso de auxiliar administrativo, informática e tudo mais. Telefone, tu faz informática também? Não, já terminei. Telefone pra contato pra quem quiser te dar um emprego. 9-9-1-7-4-5-1-0-7. 9-9-1-7-4-5-1-0-7. Não sei se ele conseguiu emprego, mas 100 reais ele conseguiu. Vai amanhã lá no programa comigo pegar, tá? Amanhã lá no programa comigo pegar, tá bom? Ivan Nascimento, tá acompanhando comigo aqui. Olha, tá aqui. A gente termina aqui o nosso Segredo do Cofre. E a Patrícia de Paula vai entrar agora. A Patrícia é contigo. Samba, pessoal. Oi, Márcia. Tô assistindo você daqui, Márcia. Olha só, gente. Eu estou aqui nessa drogaria. Eu vou falar com o Ademir. Por quê? O Ademir, ele assiste também aqui o jogo na Rua da Copa. Vem cá, Ademir. Corre. Meu amigo, corre. Vem cá. Abre aqui. Abre aqui pra gente sair. Vamos lá, meu amigo. Eu quero mostrar essa rua. Eu não posso sair daqui da Alvorada, aqui da Avenida B, sem mostrar a Rua da Copa. Como é que é essa Rua da Copa no dia, assim, de futebol, de muita festa? Deixa aqui, Ademir. Como é que é essa rua aqui? É muito agitada? Olha, essa rua aqui é muito agitada. Mostra. O pessoal brinca legal. O povo é tudo unido. Todo mundo coopera. É uma rua muito animada. Todo negócio da Copa aqui, as pessoas brincam legal. Não tem confusão. Ela vai, começa cedo. Ela vai até três horas da madrugada. Assim, o pessoal aqui, tudo divertido, né? Aqui, Alvorada, aqui é muito movimentada. Aqui, o pessoal com alegre. Então, agora eu vou fazer o seguinte, Ademir. Eu vou narrar um gol. Presta atenção. Presta atenção no serviço. Eu vou narrar um gol aqui. E aí, você vai fazer animação aí de quem fez o gol e o gol do Brasil, tá bom? E agora? Vem aí, Neymar. Neymar recebeu a bola. Ele recebeu a bola e já está ali, ó. Pertinho. Pertinho ali do gol. Gol! É assim, gente. A animação da Copa. Já fico por aqui com a minha participação no bairro Alvorada. Um beijo pra vocês. E volta aí. É com você, Emerson. Beijo, queridão. Atenção, senhoras e senhores. Tô no ar, tô no ar, hein? Fechou! Olha só, tô aqui com a Donga. Deixa eu falar rapidinho do concurso que vai acontecer. Do concurso que vai acontecer no próximo sábado de Rainha da Bateria aqui do Nidos do Alvorada. Donga, o Ivan disse que era pra tu apresentar o programa no meu lugar, além de sambar. Vai não, né, Donga? Não, jamais. Programa não, ela não vai apresentar o programa não, gente. Vai só para você. Hoje, sexta-feira, nossa primeira eliminatória de Rainha de Bateria e vocês vão conhecer também a nossa nova musa. Então vem participar dia 6, às 22 horas aqui na quadra, espero vocês. Dia 6, às 22 horas, 10 horas da noite aqui na quadra pra escolher. Quantas candidatas são, Donga? São 10 candidatas lindíssimas, mulheres que sambam muito. Venha! Venha participar dia 6, 10 horas da noite aqui na quadra, com muito samba no pé. Eu posso me inscrever também? Pode, você é linda, maravilhosa. Tira a tua também. Eu fico com medo das meninas, meninas vão ficar tristes comigo porque já viu. Você vai arrasar com todas. Tá bom, vou sair aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Donga. Obrigada. Olha, eu quero falar com o Emerson rapidinho, depois volta comigo pra me despedir. Quero voltar com muito samba no pé. Vai, Emerson. É comigo, Márcia, agora sim. Estamos assistindo ali o programa da comunidade. Agradecer a tua audiência, a tua participação. Você do Alvorada, que recebeu hoje a equipe da TV em Tempo e também o programa da comunidade. Os curumis estão aqui, ó. Esse aqui é inteligente, viu? Qual é o teu nome mesmo? Malisson. Olha aí as contas que ele faz, ó. Tá pensando o quê? A menina é inteligente, não é? Raiz quadrada com 100, mas raiz quadrada com 4 despensas aqui. Raiz quadrada com... Vai, a resposta. Raiz quadrada com 100 é igual a 10, né? Raiz quadrada com 2 é igual... Não, raiz quadrada com 4 é igual a 2, né? Então, 10 mais 2. O que é 10 mais 2? Vai. Olha o seguinte. Vem comigo, vem comigo. Estamos aqui na casa da telespectadora. Qual é o teu nome? Luciane. Luciane. Agora volto contigo, Márcia. Agradecendo a tua companhia, a tua audiência. Com muito samba no pé. E a gente encerra o nosso programa da comunidade. Obrigada, Duga. Obrigado, pessoal. Obrigada, rainha. Candidata, rainha da bateria que tá aqui. Um beijo, gente. Muito obrigada, amigos da Alvorada. Muito obrigada, Alvorada, que recebeu a gente. É um programa agora que foi feito ao vivo aqui na comunidade, aqui na Alvorada. Obrigada. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.